Olá, meus amores! Meu nome é Franci, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje, eu trago pra vocês esse modelinho de barrado, carreira única. Pra ele, eu utilizo a linha Ani, Tex 295, trabalho com agulha correspondente de número 1,75 e faço num paninho de amostra. Já aproveito e te convido pra se inscrever no canal, caso tu não seja inscrita. Deixa teu like aí embaixo pra me apoiar, comenta, tá? O teu comentário é, assim, a coisa mais importante entre like e compartilhar é o teu comentário, porque é ele que ajuda o vídeo a ser entregue, até mesmo pra quem já é inscrito aqui no canal, tá? E agora, bora pra aula! Gente, vou começar aqui pelo cantinho, tá? Então, eu vou laçar a linha na agulha, subo até a lateral da bainha, laço novamente, passo aqui por dentro do meu fio, faço duas correntinhas, venho aqui, ó, e faço um ponto baixo no cantinho, no próprio tecido, faço duas correntinhas, venho aqui, ó, no furinho do ponto inicial e faço um ponto baixo alongado, aí, aqui, conto como um caseado e faço mais três, tá? De duas correntinhas, deixo o distanciamento necessário, faço um ponto baixo alongado, aí, duas correntinhas, deixo o distanciamento e faço um ponto baixo alongado, duas correntinhas, deixo o distanciamento e faço um ponto baixo alongado. Fiz isso, ó, agora eu vou subir com cinco correntinhas, tá? Aqui, deixa eu só puxar esse fiozinho aqui, que tá me dando nos nervos ver aquele ponto meio solto ali. Subo com cinco correntinhas, uma, duas, três, quatro, cinco, viro o meu trabalho, venho aqui, ó, sobre esse ponto baixo alongado primeiro e faço um ponto baixo, aí, faço duas correntinhas pra caminhar até o próximo caseado, até o próximo ponto baixo alongado aqui e faço um ponto baixo. Aí, eu vou contar aqui, ó, as correntinhas do caseado como um ponto alto, as correntinhas que eu acabei de fazer como mais um ponto alto. Então, eu viro o meu trabalho e já tenho dois pontos altos aqui. Aí, eu continuo trabalhando com pontos altos dentro dessa alcinha, tá? Laço a linha na agulha, venho aqui, ó, então, aqui já fiz o terceiro ponto alto, laço a linha, venho aqui, quatro, laço a linha, cinco, Seis, vou soltar um pouco o fio aqui, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, e por trás desse ponto baixo alongado, dezesseis. Vem aqui, ó, e faço um ponto baixo alongado no tecido pra fixar esse nosso pontinho, tá? Ficou assim. Aí, eu faço duas correntinhas pra fazer mais um caseado, deixo o distanciamento aqui e faço um ponto baixo alongado, viro o meu trabalho, venho sobre o primeiro ponto alto aqui e faço um ponto alto, tá? Aí, venho sobre o segundo ponto alto e faço mais um ponto alto. No terceiro, faço mais um ponto alto. E no quarto, mais um ponto alto. Aí, aqui, vou fazer três correntinhas, uma, duas, três, laço a linha na agulha, pulo pro próximo ponto alto aqui e repito o ponto alto. Um, laço a linha na agulha, pulo pro próximo, repito o ponto alto. Dois, laço a linha na agulha, pulo pro próximo, repito o ponto alto de novo. Três, laço a linha na agulha, pulo pro próximo e repito o ponto alto. Quatro. Aí, faço três correntinhas de novo. Um, dois, três, laço a linha na agulha, pulo pro próximo ponto alto, a mesma coisa. Vou fazer quatro pontos altos, um no lado do outro, sem pular nenhum ponto da carreira base, tá? Dois, Três E quatro Aí, faço três correntinhas de novo. Uma, duas, três, laço a linha, pulo pro próximo ponto alto aqui, faço um ponto alto, laço a linha, pulo pro próximo aqui, faço um ponto alto, laço a linha, pulo pro próximo aqui, faço um ponto alto, Duas correntinhas aqui, faço um ponto alto, e finalizo com um ponto alto aqui sobre o ponto baixo alongado, tá? E faço um ponto baixo sobre esse primeiro ponto baixo alongado aqui no nosso caseado, ó. Ficou assim essa segunda parte. Agora, aqui, eu tenho a opção, gente, de caminhar com ponto baixíssimo até o final desse caseado, ou fazer duas correntinhas, tá? Aqui assim, e vir aqui sobre o ponto baixo do canto e fazer um ponto baixo, tá? Escolhi fazer duas correntinhas, aí eu vou virar o meu trabalho aqui, fazer uma correntinha assim, laço a linha na agulha, venho dentro do intervalo e faço um ponto alto. Aí, subo com três correntinhas, laço a linha na agulha, venho aqui e faço dois pontos altos dentro do mesmo ponto alto. Laço a linha na agulha, venho aqui e faço mais um ponto alto. Subo com três correntinhas, laço a linha na agulha, venho sobre o ponto alto e faço mais dois pontos altos. Um, dois. Laço a linha na agulha, venho aqui e faço mais um ponto alto. E vou fazer mais um pontinho desses, tá? Subo com três correntinhas. Laço a linha na agulha, venho aqui, ó, sobre o ponto alto e faço dois pontos altos. Um, dois. Laço a linha na agulha, venho aqui e faço mais um ponto alto. Fiz isso sem fazer pontinho nenhum, agora laço a linha, venho pra esse próximo intervalo e vou fazer a mesma coisa. Faço um ponto alto. Ó, vai ficar assim, tá? Aí, subo com as três correntinhas. Uma. Opa. Duas, três. Laço a linha na agulha, venho sobre o ponto alto aqui e faço dois pontos altos. Um. Dois. Laço a linha na agulha, venho aqui e faço mais um ponto alto. Subo com três correntinhas. Laço a linha na agulha, venho aqui sobre o ponto alto e faço dois pontos altos. Um. Dois. Laço a linha na agulha, venho aqui e faço mais um ponto alto. Subo com três correntinhas. Laço a linha na agulha, venho sobre o ponto alto e faço dois pontos altos. Altos. Um. Dois. Laço a linha na agulha, venho aqui e faço mais um ponto alto. Vão ser sempre quatro pontos altos, tá? Que totaliza três pontinhos assim. Aí, aqui, ó. Laço a linha na agulha, pulo pro nosso último intervalo, né? Faço um ponto alto e começo a trabalhar com esse mesmo pontinho que a gente tá fazendo aqui, tá? Então, eu vou subir aqui com as três correntinhas. Uma. Duas. Três. Laço a linha na agulha, venho aqui sobre o ponto alto e faço dois pontos altos. Um. Dois. Laço a linha na agulha, venho aqui e faço mais um ponto alto. Faço três correntinhas. Laço a linha na agulha, venho aqui sobre o ponto alto e faço dois pontos altos. Um. Dois. Laço a linha na agulha, venho aqui e faço mais um ponto alto. Subo com três correntinhas. Laço a linha na agulha e faço dois pontos altos dentro do mesmo pontinho. Laço a linha, venho aqui dentro do intervalo e faço mais um ponto alto. Aí, faço uma correntinha, laço a linha na agulha, venho aqui por trás do ponto baixo alongado e faço um ponto alto pra servir como base pro nosso caseado. E faço um ponto baixo alongado no tecido pra finalizar o nosso motivo. E ele vai ficar exatamente assim, tá? Bem bonitinho. E um tamanho meio grande, né? Dá o tamanho mais ou menos de uma, duas, três, quatro, cinco carreiras. Em tamanho, em altura, né? Eu vou fazer mais um com vocês aqui, tá? Então, agora eu vou fazer um caseado que vai ser pra ambos os nossos motivos. Que a gente vai ligar eles, tá? Aqui. E daí, eu começo a fazer os quatro que nem aqui pra começar o próximo motivo, tá? Então, faço as duas correntinhas, faço o ponto baixo alongado no tecido. Duas correntinhas. Ponto baixo alongado. Duas correntinhas. Ponto baixo alongado. E mais uma vez, duas correntinhas. E ponto baixo alongado. Aí, vou subir com as cinco correntinhas, assim como eu fiz aqui, tá? Faço uma, duas, três, quatro, cinco. Aí, eu viro o meu trabalho. Vem aqui sobre o primeiro ponto baixo alongado, né? E faço um ponto baixo. Faço duas correntinhas pra caminhar até o final desse próximo caseado. Sobre o ponto baixo alongado, faço um ponto baixo. Viro o meu trabalho. Conto tanto as correntinhas do caseado, como essas que eu acabei de fazer com pontos altos. Então, eu já tenho dois pontos altos, laço a linha na agulha, venho aqui dentro do intervalo e começo a trabalhar com pontos altos. Então, contando aqui a partir de três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, e por trás do ponto baixo alongado aqui, eu faço de número dezesseis. Deixo o distanciamento necessário aqui, faço um ponto baixo alongado, faço duas correntinhas pra fazer mais um caseado. Venho aqui, faço um ponto baixo alongado no tecido. Viro o meu trabalho. Laço a linha na agulha, venho sobre o primeiro ponto alto e já faço um ponto alto. Aí, trabalho com um bloquinho de quatro pontos altos, né? Um no ladinho do outro, sem fazer nenhuma correntinha e sem pular nenhum ponto. Faço um pra cada ponto de base aqui, ó. Três e quatro. Aí, faço três correntinhas. Uma, duas, três. Laço a linha na agulha, pulo pro próximo ponto alto aqui, ó. E faço pontos altos também. Bloquinho de quatro pontos altos, né? Um, dois, três, quatro. Faço quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Laço a linha na agulha, pulo pro próximo aqui, pontinho. Faço um, dois, três, quatro. Faço três correntinhas de novo. Uma, duas, três. Laço a linha na agulha, venho aqui, ó. Faço mais quatro pontos altos, né? Sobre cada um dos pontos aqui. Sobre pontos altos. Sobre aquela, um ponto baixo da correntinha ali. E sobre o ponto baixo alongado do tecido. O quarto. Aí, venho aqui, né? E faço um ponto baixo alongado. Faço duas correntinhas. Pulo aqui no próximo ponto baixo alongado e faço um ponto baixo. Viro o meu trabalho e vou fazer nosso último... Última carreira do motivo, né? Faço uma correntinha aqui, laço a linha na agulha, venho aqui dentro e faço um ponto alto. Aí, gente, eu vou subir aqui com três correntinhas. Vou passar a minha agulha aqui, ó, por dentro dessas três correntinhas aqui, ó. Aí, eu vou laçar a linha na agulha. Vou vir aqui sobre o ponto alto e vou iniciar o ponto alto aqui. Assim. Aí, laço a linha na agulha e faço o segundo ponto alto. E assim, eu emendei os dois motivos, tá? Pra eles ficarem juntinhos, ó. Ficou assim. Porque eles vão ficar encostados, né? Por isso que eu fiz um caseado a mais aqui entre meio. Então, laço a linha na agulha, venho aqui dentro do intervalo e faço um ponto alto. E continuo trabalhando da mesma forma, tá? Subo três correntinhas, laço a linha, venho aqui e faço dois pontos altos. Um. Dois. Laço a linha na agulha, pulo aqui dentro do intervalo, faço um ponto alto. Subo com três correntinhas, laço a linha, venho aqui e faço mais dois pontos altos. Um. Dois. Laço a linha na agulha, venho aqui e faço mais um ponto alto. Aí, laço a linha, pulo pro próximo intervalo. Totalizei quatro pontos altos lá e três pontinhos daqueles. Pulo pro próximo intervalo pra trabalhar o mesmo pontinho no próximo intervalo, tá? Então, subo aqui com três correntinhas. Laço a linha na agulha, venho aqui e faço dois pontos altos dentro do mesmo ponto. Dois. Laço a linha na agulha, venho aqui e faço mais um ponto alto. Subo com três correntinhas. Laço a linha na agulha, venho aqui e faço dois pontos altos. Um. Dois. Laço a linha na agulha, venho aqui e faço um ponto alto. Subo com três correntinhas. Laço a linha na agulha, venho aqui e faço mais dois pontos altos. Um. Dois. Laço a linha na agulha, venho aqui e faço mais um ponto alto. Aí, laço a linha na agulha, pulo pro último intervalo aqui, mesma coisa, tá? Faço o ponto alto, subo com as três correntinhas, laço a linha na agulha. Sobre esse ponto alto que eu acabei de fazer, eu faço dois pontos altos. Um. Dois. Laço a linha, venho aqui e faço mais um ponto alto. Subo com três correntinhas. Laço a linha na agulha, venho aqui e faço dois pontos altos. Um. Dois. Laço a linha na agulha, venho aqui e faço um ponto alto. Mais uma vez, subo com três correntinhas. Laço a linha na agulha, venho aqui e faço dois pontos altos. Um. Dois. Laço a linha na agulha, venho aqui e faço um ponto alto. Faço uma correntinha, laço a linha na agulha, por trás do ponto baixo alongado aqui e faço um ponto alto. E venho aqui e faço um ponto baixo alongado, tá? Aí, eu sigo fazendo dessa mesma maneira, tá? Até o final da carreira. Vocês façam, caso tenham alguma dúvida, né? Voltem o vídeo até o final desse primeiro motivo, pra pegar, né? Fazer esse intervalo e daí sim mais quatro, pra trabalhar com o próximo motivo, tá? Então, o modelinho de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo o que tu achou, compartilha com alguém que possa gostar desse tipo de vídeo e obrigada por assistir até aqui. Beijo no coração de vocês e até o próximo. Tchau, tchau!